Antônio Granja, hoje morada nova em um momento que tem passado dificuldades e nessa hora que se vê os amigos nas dificuldades, não somente nas alegrias o senhor tem sido uma voz ativa e forte por esse município nessa manhã aqui aguardando a vinda do governador para essa visita Diário Vale do Ceará, bom dia amigo Bom dia, meu caro Hélio Freitas, internauta, telespectadores na verdade eu tenho visitado aqui a cidade estive já ontem à tarde aqui acompanhando as ações da prefeitura no sentido de minimizar os problemas mais de mil famílias foram atingidas mais de 50 já foram alojadas nos órgãos públicos cestas básicas, alimentação, sopão a prefeitura vem chegando aqui com parceria com o Denox a Cogé tem colaborado e fizemos algumas filmagens, batemos fotos passamos tudo isso para o governador Elman estive com o governador agora em Banabuiu pela manhã visitando as obras lá e o governador de Banabuiu vai estar presente aqui para ver logo a situação é um momento triste que a gente tem que toda a população, aqueles que podem de uma maneira solidária contribuir, ajudar, não só o poder público mas aquelas pessoas que tem condição de contribuir para minimizar os problemas dessas famílias que foram atingidas pelas inundações aqui em Morada Nova Duranja, e essa situação sabemos que é um momento em que é emergencial mas que se entender que haja um planejamento para o futuro para evitar esse tipo de situação nas regiões baixas? não tenho dúvida tem que haver um estudo aí para saber o que é que precisa ser feito para que isso não seja uma coisa recorrente aqui, ontem foi colocado que em 2009 houve uma situação semelhante e que talvez através de comportas poderia resolver essa questão ou seja, tem que ser feito o que precisa ser feito para evitar esse tipo de situação para que a população não passe por essa situação tão difícil que está passando agora que o poder público não precisa esteja reparando uma coisa que possa ser evitada com relação aos projetos de trabalho da Assembleia? não, continua continua o nosso compromisso participando ativamente das sessões das comissões temáticas representando os municípios, está certo? levando as demandas no sentido que o governo através da sua secretaria possa liberar os recursos necessários para as obras tão importantes para melhorar a qualidade de vida das pessoas obrigado ok, Wad, parabéns aí pelo trabalho